Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vim trazer pra você mais um conteúdo de Gol Viração 2 E tem coisa que a gente faz que é pra melhorar uma coisa, mas no fim das contas outra acaba sofrendo aí Por conta dessa mudança e hoje eu vim falar pra você que tem uma modificação Que muita gente anda fazendo no Gol Bolinha, principalmente nesse motor aqui CHT E eu também fiz aqui no meu Gol, aparentemente ele é uma boa modificação, um upgrade Mas no final das contas, meu guri, tem algo aí por trás que ninguém percebe Eu comecei a perceber também faz pouco tempo E vamos lá, muita gente fala, igual eu já falei também, com relação ao anti-chamas do nosso Gol Bola Nosso Gol Bola, tanto o motor CHT quanto a P quanto a T, ele tem o anti-chama Seria uma espécie de filtro, ou vamos dizer assim, tipo uma parte que vai ter uma exaustão ali dos gases Provenientes ali da combustão, provenientes ali que saem do motor Seria como se fosse um respiro do motor, vamos dizer assim E a gente tem um incômodo que muitas vezes, ele suja muito o anti-chama, né? Dependendo da quilometragem, ele suja muito o anti-chama E ele acaba jogando, no caso por exemplo do CHT, um pouco de óleo, sujeira de óleo Ou panela TBI ou panela do carburador, dependendo do CHT aí E nos outros Gol Bolinha, lógico, ele joga para dentro da TBI, do corpo de borboleta O que cria uma sujeira ali muito grande em todo o sistema E o que acontece isso aí? Acontece falhamento, corpo de borboleta, ele fica com a restrição ali, o fluxo da mistura a combustível mais prejudicado Então altera um pouco o funcionamento do carro, fora que dependendo da quantidade de óleo Às vezes cai até óleo, às vezes, dentro da admissão e acaba queimando daquela sensação de que o carro está fumando Mas às vezes o carro não está E até aí tudo bem, a gente elimina no anti-chama, que nem eu eliminei aqui do meu Tinha feito um filtro externo, muita gente faz o filtro externo também Só que até aí tudo bem, fica uma maravilha, não suja mais Começa a não sujar mais a parte da TBI Só que, de um tempo para cá, eu comecei a perceber algo no golbolinha aqui E eu não tinha feito uma ligação assim, tipo, a fundo com essa parte do anti-chama Por quê? Por exemplo, o que estava acontecendo? Que eu comecei a perceber por esses dias e eu já vi algumas pessoas também no YouTube falando isso Conforme eu tirei o anti-chama, eu estava fazendo algumas manutenções no carro Com o carro em marcha lenta Eu já percebi o que, por exemplo, esse carro aqui às vezes ele exala muito cheiro de combustível, de gasolina Eu sinto muito cheiro às vezes de combustível Só que engraçado é que, por exemplo, às vezes sobe um cheiro de combustível Mas olha a sonda lambda, ela está marcando um 1 de sonda, 0,97 Então, teoricamente, não é para subir esse cheiro de combustível Porque não está dando excesso de combustível na TBI, na injeção Porque dá para ver que a sonda está marcando certinho A sonda está marcando praticamente estequiométrico E comecei a perceber o quê? Fazendo as manutenções ali com o carro em marcha lenta O cheiro estava forte de combustível E juntamente com isso, aconteceu Comecei a sentir aquela ardência nos olhos Do vapor de combustível E eu comecei a perceber, a procurar o local Onde está vazando combustível Impossível E aquele vapor está subindo Meu guri, por incrível que pareça Esse vapor, ele estava saindo da onde? Da mangueira do antichama Ele estava saindo da mangueira do antichama É isso aí Ou seja, eu acabei percebendo o quê? Comecei a perceber o quê? Que essa parte de, vamos dizer assim Respiro do motor Pelo menos no CHT Ele elimina junto gases, vapor e combustível Que é o que provavelmente é o que sobra Alguma coisa assim Ele acaba também eliminando junto Na questão ali do respiro do motor Então, por exemplo Esse respiro do motor do antichama Ele entra na caixa de filtro de ar E também tem uma outra mangueira Não sei se você já percebeu Que ela entra na TBI ou no carburador direto Após a borboleta Então, o que eu concluí? Porque depois de eu tirar o antichama Eu percebi que o consumo do nosso Golbola aqui Está alto também O consumo não está dos mais legais O consuminho aqui está meio complicado Ele faz aqui Esse carro hoje Com todas as modificações Ele faz aí 7,5 por litro Mais ou menos Para um CHT é muita coisa 7,5 ou 8 Quando está uma maravilha Para um CHT é muita coisa Claro, a gente tem condição de combustível Que hoje não está lá dos melhores Também acaba injetando mais e tal Mas ele está com consumo alto Para o seu CHT E até por ser um Golbola Até um Golbola Tzinho aí Um AP Não chega a fazer 7,5 nunca Chega a fazer até mais 9, 10 Igual eu disse Como eu percebi Sai vapor de combustível também do respiro Então eu pude concluir aqui Que todo esse sistema do carro Ele utiliza também Esse vapor de combustível Oriundo do antichama Na queima Ou seja Levando em consideração também A válvula do canister Que também faz essa função Com vapor Só que direto do tanque Aqui o nosso motor CHT Ele reaproveita os gases Queimados aí Tipo E um pouco do vapor de combustível Restante Que sobra E ele elimina Pelo respiro do motor Então o respiro do motor Ele não só tem a função No caso do antichamão Antiborra Mas também trazer Um vapor de combustível Para queima Para mistura Ar combustível E isso aí Com certeza Fez aumentar também O consumo do carro Porque antichama É entupida Antichama ruim Faz aumentar o consumo Do carro também Uma válvula do canister Também faz Aumentar o consumo Do carro Então Estou concluindo Que O antichama Também está fazendo Tem papel fundamental Na autonomia E no consumo De combustível Do nosso motor Do nosso golbolinha Principalmente Aqui o CHT Então O que eu vou estar fazendo Gente Eu já encomendei Todo o sistema De novo Do antichama Eu já encomendei De novo Antichama As vangueirinhas Porque eu tirei Tudo Esse sistema Eu estou com a caixa De filtro de ar original Novamente E a gente vai fazer A instalação Quando a gente coloca Um filtro de ar esportivo A gente automaticamente Tem que eliminar O antichama A única opção Para a gente colocar O antichama Novamente Seria por exemplo Fazer uma conexão Por exemplo Na parte do duto Do intake Do filtro de ar esportivo E jogar a mangueira Do antichama Seria a única opção Que também É um pouquinho mais caro Ter que fazer a solda E tal Ter que fazer essas coisas Então sai também Então sai também Um pouquinho mais caro Fazer esse sistema Então o que eu estou fazendo Eu coloquei a caixa De filtro de ar de novo Original Filtro de ar original E estou montando Todo o sisteminha Antichama Vai voltar E eu vou mostrar para você Como fazer a instalação Novamente Vou te mostrar certinho Como é feita Toda a montagem Do antichama No globalinha Serve até para você Trocar aí do seu Se ele tiver obstruído Trocar também Porque daí aumenta o consumo Beleza Eu não sabia dessa Aprendi muito E agora descobri Por acaso Além de é claro Ter visto alguns vídeos Por aí também Algumas pessoas Falando a mesma coisa Mas eu pude ver Que realmente na prática Como eu também Aconteceu isso Beleza Então esse é o vídeo de hoje Se você quer acompanhar A instalação do antichama Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Porque você vai receber Muito conteúdo de Gol Geração 2 Muito conteúdo automotivo Muito Adigo S Que com certeza vai te ajudar E com certeza vai fazer Muita diferença Na manutenção E na melhora Do funcionamento Do teu gol bolinho Então se inscreve Para você não perder Nenhum conteúdo Aqui na aba comentários Aqui no lugar Campos de comentários Se você é no aplicativo Arraçar pulado ali Os comentários Tem ali um botãozinho Que tu vai hypar Clica nele aí Para você receber O melhor conteúdo De Gol Geração 2 Beleza Então esse é o vídeo de hoje Conto lá no próximo vídeo Então até o próximo vídeo Falou Fui